O corpo de uma ex-modelo foi enterrado nesta quarta-feira em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A mulher, que era usuária de crack, foi assassinada de forma brutal. Um crime que envolve, segundo a polícia, drogas, ciúmes, inveja e traição. A mulher trans de 24 anos, conhecida como Júlia, presa nesta quarta-feira, é uma das suspeitas do assassinato. Ela foi indiciada pela polícia, mas acabou solta no fim da tarde por determinação da justiça. A vítima, Aline Laís Lopes, de 35 anos, foi morta no último sábado em Cotia, na Grande São Paulo. A ex-modelo, que segundo a família era dependente química havia seis anos, foi vítima de uma emboscada. De acordo com a polícia, planejada por Michele Andrade Ferraz, que está presa. Aline foi atraída até uma casa noturna abandonada, conhecida como Cracolândia de Cotia. No local, Júlia e Michele, que confessaram na delegacia a autoria do crime, disseram ter imobilizado e enforcado a vítima com cadarço e, em seguida, ateado fogo à ex-modelo. Depois, o corpo foi colocado em um carrinho de supermercado e levado por outro frequentador do local, Igor dos Santos Moraes, até esta passarela, na rodovia Raposo Tavares. Igor alegou ter sido coagido, com a promessa de receber 30 reais e quatro pedras de crack. Ele foi indiciado por ocultação de cadáver, mas também não ficou preso. A motivação do crime, de acordo com as investigações, foi ciúme e inveja. Michele Ferraz descobriu que o namorado dela, também usuário de crack, entregava droga para a ex-modelo em troca de sexo. Por isso, a mulher planejou o assassinato. Era uma pessoa extremamente violenta. A outra motivação do crime seria por conta da beleza física, dos atributos físicos da vítima, que já foi modelo antes de entrar nessa vida de dependência química. O corpo de Aline Lopes foi enterrado nesta quarta-feira, na despedida com moção de amigos e parentes. A ex-modelo deixa um filho de um ano. A mãe conta como ela era com a família. Ela era muito amorosa, sempre foi. Muito amorosa. E eu sempre alertei ela de tudo. Trabalhadeira, sempre que trabalhou me ajudou, sabe? Ajudava nas contas de casa. E eu não tenho o que reclamar dela. Eu não tenho o que reclamar dela. Só que, infelizmente, ela caiu nesse mundo.